Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos dar continuidade aqui na série, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô com o Kirin Bolt Ultimus com 182 de ataque, 480 de Thunder e uma afiação azul enorme, né? E tenho mais 15 de defesa, né? Eu tô com a armadura completa do Laje de Acres, galera. Eu consegui colocar umas skills muito boas aqui, começando pela Thunder mais 2, Thunder ataque mais 2, né? Eu tenho também Awakening, que libera o elemento ou status que eu tenho na arma, né? Eu tenho aqui também o Tenderizer, que é o Weakness Exploit, que se eu acertar o ponto fraco do inimigo, eu tenho mais chances de dar dano crítico, né? Eu tenho o Speed and Sharpening pra me afiar a arma rapidamente aí, caso eu necessite, né? E o Focus aí, que alguns ataques de carregamento, ele diminui ali, né? O tempo do ataque de carregamento. Mas eu acredito que não tem nenhum na Espada Escudo. Tem um ataque que parece que carrega, mas eu acho que não... eu utilizo o Focus, né? Não tenho certeza. Mas vamos lá, vamos partir aqui, galera. A gente vai caçar um... um Ceregius, só que esse daí é um Ceregius Apex, né? Ela até fala ali pra gente, pra gente tomar muito cuidado. Aí a gente vai realmente... vai aparecer bastante NPC aí falando pra gente, pra tomar cuidado. Só pro desencargo de consciência, eu vou colocar aqui defesa. Deixa eu ver se tem algum bom aqui pra mim. Bom, não tem nenhum, tipo assim, tão bom. Então vamos colocar um aqui qualquer, né? Mas prioridade aí pra defesa no momento, né? Beleza! Health, Stamina, Defense, Thundercolor não vai utilizar. E o Grumer ali, eu não lembro o que faz, né? Mas vambora aí, vamos partir pra essa quest. Vamos caçar um Apex Ceregius. Death of a Thousand Cuts, morte por vários cortes, né? Milhares de cortes. Eita, nós cancelei ali sem querer. Peraí. Ah, tá. Ela tá, tipo, me ajudando, falando ali que eu já defendi a vila por perigos maiores do que esse, né? Hum... Ah, tá. Deixa a natureza bater em você. E como uma árvore se mantenha firme e forte, né? E nós estaremos aqui esperando pelo seu retorno triunfante. Beleza, então. Hum... Não entendi, eu não lembro o que que é o Wager. Ele falou que ele fez um Wager ali, ele falou assim, você quer saber o que que é? Mas que pena, eu não vou contar pra você, tipo isso. Eu prefiro... É, eu prefiro manter isso pra mim, miau. Não olhe pra mim assim. Não tente fazer com que eu te conte, né? Uma parada assim que ele falou. Peraí. Ah, ele falou, eu sei que você vai conseguir fazer isso aí, essa caçada rapidinho, né? Só que ele fez uma piada ali de mercador, né? Como o Icum sempre faz. Volte a salvo. Volte a salvo. He he, né? Não se preocupe com o Dondorma. O The Man falou, né? Beleza. Põe a sua mente e a sua força nessa tarefa que está à sua frente. Beleza. Ah tá. Uma tempestade vai chegar a Kingdom Dondorma, mas quando você voltar, a gente junta forças com os Ace Hunters, né? Os Caçadores Ace. E... É, e com a sua ajuda a gente vai estar olhando pra céus brancos novamente, né? Muito rápido, né? Eu acredito em você. Até porque ele fala ali, you're the one to get it done. Você é o cara, né? Você é aquele que faz, né? Tipo isso, mais ou menos, né? Eu acho que tem uma palavra em português que é melhor pra traduzir isso que ele fala, mas eu não tô lembrado agora, né? Vamos pegar aqui. Rátio mais dois. Beleza. Tô pegando algumas coisas. Eu coloquei aqui pra vocês verem. Eu tô com o Moswine Jerky. É um item que eu trouxe, né? No caso, se o Serejos me deixar sangrando, eu vou ter que utilizar esse item aí, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com as garras do Serejos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser bem bruto, né? Porque eu gosto de fazer aqui, vocês sabem, que um vídeo num certo tamanho. Então, eu não posso... Ela tem que ir pra cima com tudo. Por isso que eu tô indo com o Bolt Últimos, né? Essa daí é uma espada escudo do Kirin. E ela tem muito ataque Thunder. Eu tô com Thunder mais três também, que aumentou mais ainda, né? Então, eu tô com bastante dano aí pra dar no Serejos, porque ele é bem fraco contra Thunder. Então, vamos lá. Vamos ver. Eu acho que ele parece nesse próprio mapa aqui. Vamos dar uma olhada. Eu acho que ele é um mapa aqui. Eu acho que ele é um mapa aqui. Não é? Eu acho que ele é um mapa aqui. Eu acho que ele é um mapa aqui. Eita, nós Então esse é o monstro Apex É, parece O caravaneiro tá falando ali, né Hum Tá, eu reconheço, né Que os monstros Apex Eles vão ser capazes de refletir os seus ataques Hum Hum, peraí Ah tá, tem algo muito estranho nisso É mais ou menos isso que ele falou Como o Lancer disse, né Ah, eu quase esqueci Eu tenho Some good tidings Isso eu não lembro o que é Ah tá, notícias, né Ah, legal Falou que o professor lá no Iceman Ele tá fazendo pesquisas para conseguir É Inutilizar esse problema aí de rebater, né No Apex Ele ainda está em fase de prototipo, né Ainda no prototype, né Ainda não tá pronto, né Mas Peraí A assistente dele está vindo Correndo pra cá, né Pra te entregar Pra você Poder utilizar contra esse monstro Apex, né Então aguente firme até lá, né Beleza, vamos aguentar firme o caramba Vamos partir pra cima dele aqui Dois danos de Mount aqui já Peraí Tentando a pressão A ideia do Seregios Opa Beleza Correr um pouquinho pro lado ali Pra não pegar esses espinhos, né Vamos ver se eu consigo usar meus books Aproveitar que ele tá focando o Feline E eu tenho aqui também um item Aqui, ó White Stone Bracing Ela serve pra monstros Apex, né E também monstros Frenzy Opa Toma muito cuidado com essas garras dele aí Beleza, vamos lá Opa Já tô ali com o vírus, né Vamos ver se eu consigo superar ele Ah, ele me deu um tapinha Não deu quase nada de dano A única coisa ruim é que ele é muito grande, né Acho que vocês devem ter percebido Esse Apex Seregios Ele é enorme, né Ele é muito grande Mas fica um pouco difícil aí De acertar ele Olha Nossa, ele fica muito alto Toda hora que ele me acertar Uma agarradinha Eu vou ter que rolar Ou fazer isso aqui pra trás, ó Que é o golpe mais forte aqui Da espada escudo, né Eu não sei se a impressão Opa Vou me defender Eu não sei se a impressão minha Mas parece que o golpe Tá carregando mais rápido Então talvez Eu esteja sim Utilizando o Focus, né Eu realmente não tenho certeza disso Mas tá me parecendo Vamos lá Damage Mount Beleza Mas não montou ainda Opa Ah, essa parede aqui Parede alta não dá pra fazer O que eu tava querendo fazer aqui, né Tô querendo formar Mount aqui Ih, pegou um negócio ali no alto Ali na mim Opa, pata dele Mano, o que ele tá fazendo? É que meus feline ficaram lá em cima, né Vamos lá Vamos atrás dele Pera aí Mano, o que você tá fazendo? Opa Nossa, não pegou nenhum Olá, Hunter Nós só temos o prototipo mesmo, né Seria tipo O item de teste, né Beleza Ah, legal Utilizando essa Essa pedra, né Afiando com essa pedra Eu vou conseguir passar pela armadura Forte aí Que tem nos monstros apex, né Vá lá e tente Tudo bem? Vamos lá então Ah, eu ganhei aí o item Proto, whistone, drive Pera aí Cadê, cadê? Aqui Pera aí, né Vamos Não, não Muita calma nessa Ixi Ai, caramba Pegou Deixa eu usar o Monsworn Jerky primeiro Senão ele vai ficar na Na pressão aqui E não vai dar certo Beleza Aí Isso, fica aí no feline Não, fica lá Nossa, que belo leque ele me deu Opa, opa Nossa, mano Pegou, mano Como que pegou? A prioridade aqui primeiro É eu tirar esse Ai, caramba Me jogar aqui Eu pensei que ele ia fazer de novo A prioridade é eu tirar esse Bleeding, né Isso tira Consegui esquivar Isso tira muita vida Muita vida mesmo Mano, ele tá esquivando toda hora Eu vou pular nele Ele vai pro lado ali E embaixo também tá meio complicado Porque por ser uma arma pequena, né A única coisa negativa Da espada de escudo É o tamanho dela mesmo, né Porque ela é uma arma muito forte Pessoal, não se enganem Pela aparência Como vocês viram Olha lá, ó Olha isso A fumaça de Frenzy Se sumiu, né No caso Ele falou que A Wystonic fez o trabalho, né Nós chamamos isso De supressão do Frenzy Nós conseguimos suprimir, né Se você usa a Wystone A Wystone Ou a Proto Wystone Drive E consegue dar um Certa quantidade de dano Você vai conseguir suprimir O estado Apex do monstro, né Então foi isso que a gente acabou de fazer Ah, eu gostei do som disso, né Ele falou ali Kinder de Hunter Vamos lá É, eu também gostei Agora eu quero bater Vamos ver o que mais ele tem Pra falar aqui pra mim Ah, beleza Ela falou assim Lembre-se que a supressão Ela é temporária Então você tem que bater Bastante, né Vá rapidinho aí Antes que ela acabe, né Então vamos lá Vamos bater aqui É, eu acho que eu tô usando o Focus, hein Depois eu vou dar uma pesquisada Pra ver se a Espada do Espírito também utiliza Porque eu realmente Isso aí pra mim tá sendo novidade também Mas eu acho que tá indo bem Mas eu acho que tá indo bem Opa Eita o Malt aqui Errei Mano, olha o tamanho do bicho Eu ainda errei Mas é difícil acertar ele mesmo Beleza, caiu de novo Vamos lá O que eu quero é dar bastante dano aqui Enquanto ele tá no modo normal Ele saiu do modo Apex É, peço desculpa aí Pra... Mano Nossa senhora Tá agressivo Pera aí Eu vou falar que eu peço desculpa Por não ter pesquisado Sobre esse Focus A utilidade dele na Espada do Escudo Caramba, ele tá doido pra me matar Pera aí Mano do céu Nossa senhora Ui, eu escapei por pouco Nossa, eu vou usar o Max Potion aqui logo Vamos lá, Jerk Beleza Ótimo Nossa senhora Não, deixa eu me concentrar aqui mais Porque... Esse bicho aqui tá bruto Consegui defender É muito... Eu acho muito estranho O ângulo desse golpe dele aí, né Agora vai Aê Agora foi Agora eu peguei também no ponto certo ali Nossa, agora eu vou me concentrar aqui, pessoal Eu vou tirar bastante... Olha o tamanho desse Serégios Pra vocês verem, ó Ele é enorme É muito grande esse Serégios Tanto no Hig Rank Quanto no G Rank O Serégio da Apex Ele é desse jeito mesmo Ele é enorme mesmo Por sorte Ele é um monstro que não tem Muita vida, né Mas uma coisa que é muito ruim É que ele fica voando bastante, né Então isso aí atrapalha bastante também Vou focar aqui nas patas dele, né Vou... Vai sair fora? Aproveitar e afiar a lâmina então, né Nossa, mas eu tô impressionado Ele deu uma pressão ali Ele quase me finalizou Lembrando que Esse Serégios Ele tá dando pouco dano Se você for enfrentar Um Serégios aí de Apex De G Rank Aí Mesmo com a armadura de G Rank Ele tira muito mais dano Do que ele tirou aqui, né Esse bicho aí É meio que o meu nêmesis, né Quando se trata de G Rank Eu tive bastante problema com ele Até porque Ele tem uns padrões De movimentação Bem diferentes do... Dos outros monstros, né Dos outros que voam aí, né Ele tem uns golpes de lado Ele dá aquela agarrada ali Que é meio difícil de defender Oxe, vai ficar fugindo só Ele tá comendo meu tempo aqui, ó Olha lá Ah, não transformou ainda Vou aproveitar Eu acho que ele tá comendo meu tempo Justamente pra ele se transformar Olha lá Fugindo só Ficando no alto Desce Aí, voltou Voltou ao modo Apex Esperar uma chance Pra usar o... A Proto Wildstone Aí, beleza Bora Ops, é fora Vem cá, vem cá Vem cá aqui perto da beirada Isso Então Beleza Defender um pouquinho pro lado aqui, né Nossa Ele ainda tentou já dar um agarrão ali, né Aí Batei aqui Eu preciso... A minha prioridade agora é superar o vírus, né Eu não posso ficar com isso daí Eu não posso levar esse dano negativo Esse buff negativo nem ferrando, né Com calma Mantendo aquela pressão Eu tenho que confirmar esse dano Eu dou 5 golpes e acerto 3 ou 2 ali no massa, né Ele é muito alto Olha lá Só os golpes mais altos ali que eu tô conseguindo acertar Sai daí com essa pata Sai daí Vamos lá Vamos manter a pressão Ótimo Eu superei e ainda derrubei ele Vamos lá A Wildstone acabou Mas a Proto ainda tá rolando A Proto Wildstone acho que ainda tá, né Tá Pera aí Ai, defendi pro lado errado E eu acho que nem teria defesa na verdade, né Vamos tacar aqui logo uma Dung Bomb Não quero ter problemas com isso, não Enquanto ele pensa na vida A gente detona ele aqui, ó Vamos lá Ah, não pegou Opa, rola Pra não tomar o dano completo Beleza, esquivei Não deu o segundo Às vezes ele não dá o segundo golpe, né Opa Vamos lá A pressão Nossa, o vírus já voltou ali já Já perdi o buff Agora começou Agora eu vou ficar rebatendo aqui Tem pouquíssimas partes dele que não vai rebater Eu acho que a pata é uma, né Eu acho que, se eu não me engano, é na Ah, beleza Pera aí Vamos preparar aqui Pera aí Na verdade eu vou deixar isso aqui preparado Caso dele voar Eu vejo se eu consigo Derrubar ele, né O que é meio difícil É só depois que eu confirmar o dano aí E... E... Beleza Até que eu tô conseguindo bater bem Ele tá focando bastante ali, o offline, né Caiu Eu acho que agora eu consigo superar esse vírus, né Só rebatendo Rebatendo, rebatendo Olha lá, na pata Ainda vai, né Opa Errei Aê, superei Ótimo Vamos lá Ainda pegou os dois hits, tá ótimo Vambora, vamos continuar Bando de item aqui Ah, beleza A prota já tá pronta já, né Tanto a whistone quanto a prota whistone Tá, vai mudar de mapa Então eu vou deixar pra usar Quando eu achar ele novamente, né As whistone Ele já mudou de mapa duas vezes Eu acho que eu tô confirmando um bom dano nele aí, né Ele não veio pra cá Não, não, não veio É óbvio que... Não, não veio, né Era só entrar no mapa e já começaria a música Então vamos voltar Não tem mais caminho ali pra frente, né É como eu gravo a série nesse formato de só a tela de cima Vocês não veem, né, pessoal A tela de baixo Mas no mapa Realmente não tinha mais caminho Depois daquele mapa ali Aqui eu já vou usar o ataque Já vou usar a defesa Já vamos ficar esperto com a whistone Ah, tá ali, ó Ah, tá dormindo Então realmente eu já bati bastante nele Tá só o pó já, né Vamos fazer o seguinte Vamos Colocar aqui as... A whistone, a prota whistone E antes de eu ter que bater nele Eu vou ver se dá pra capturar ele Mas vamos... Pera aí, vamos usar aqui uma pitfall trap, né Vamos ver se dá pra... Vamos tacar tank bomb nele Aí... Será que... Tá, eu não lembro se ele cai ou não Mas ou ele não cai ou eu coloquei no lugar errado ali, né Vamos bater, vai Vamos finalizar ele normalmente, vai Até que tá ficando rápido Dei a sorte dele me chutar E aí só acertei um hit só Vamos lá Beleza Sai daí com essas patadas aí Vem pra cá, Serejas, vem Vem cá Vem cá, lá na armadilha Opa Cuidado Tá, ele não vai vir, né Eu não vou ficar tentando puxar ele pra armadilha, não Vamos bater Pera aí Beleza Caiu Ixi, agora vai tomar bastante dano, hein Tá Tá aí Tá aí como eu falei, né, pessoal Ele não tem muita vida Você vem com uma arma aí que é bem forte contra ele A Bolt Ultimus, ela tem uma afiação azul muito grande Ela fica o tempo todo ali na afiação azul, né Praticamente E tem muito dano de Thunder Aí você coloca mais dano de Thunder aí Então, nossa, é muito bom mesmo Quando eu falo ali sobre as skills Eu vou ver se eu consigo pesquisar e coloco uma nota no vídeo, né Que eu postar aí no YouTube pra vocês Eu coloco uma nota aí se realmente ela influencia Porque me aparentou que ela influencia ali nesse golpe da espada-escudo, né Quando você volta ali com tudo, né, pra dar o golpe mais forte E como a skill, ela tá ativada, né Que ela tá acesa Eu acredito que a arma tenha aí Algum golpe aí pra poder utilizar ela mesmo, né Eu não posso falar com certeza Porque eu nunca utilizei a espada-escudo com Uma armadura que tenha focos, né, no caso Beleza Tá aí, conseguimos finalizar aí o Apex Herégios Até que foi mais tranquilo do que eu imaginava Porque realmente eu tenho aí um histórico bem negativo com esse monstro, né Tenho uma certa dificuldade aí contra ele Mas de espada-escudo, na verdade, sempre foi bem mais tranquilo, né Espada-escudo, Insect Glaive aí São umas armas que eu tenho uma certa tranquilidade aí contra os Herégios Aí pegamos uma Stone Pegamos aqui uns insetos Opa, tem mais um aqui embaixo Beleza Opa, ainda aumentei de rank aí, ó 207 E também o novo record aí, né O Serégios, ele é o maior, né Nada mais normal, né Quando você chega nessa versão do Serégios aí A maior parte das vezes você vai ganhar esse título Esse título de maior Serégios Porque você vê até no começo da apresentação ele Matando um Serégios menor, né Beleza, vamos lá Opa, mestre da defesa Bem-vindo de volta Você fez muito bem Escute, eu queria dizer Agora eu entendo porque os meus camaradas chamam você de amigo, né Deve ser falando pessoal da vila aí, né Você tem esse jeito de você Que... Ah, deixa pra lá Vai, eu tô falando demais Agora apenas... Ah tá, nós terminamos de calibrar a arma defensiva Eu... 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 Estou feliz de informar que ela está totalmente funcional agora Hum... Os técnicos realmente deram Tudo, né Mesmo... Mesmo com o perigo, né E os Ace Hunters Mantiveram Eles seguros, né No caso os Ace Hunters ficaram Protegendo eles, né Pra eles terminarem essa arma defensiva Que ele tá falando, né Nenhum homem, nem mulher E nem felino foi machucado Eu estou muito feliz disso, né Estou muito orgulhoso E o mais importante Você está de volta E você está seguro Também, né Descanse agora Você vai precisar Antes de... Antes que você... Aí ele deu dois teracinhos ali O que é isso? Você não quer descansar? Haha, ele deu uma risada, né Você não quer descansar? O caravaneiro não estava brincando sobre você Você é uma máquina É, é isso aí mesmo Vambora Vamos partir pra caçada Não tem descanso aqui, não Eu fico falando muito sobre mim, mas... É bem capaz que você manteve mais pessoas seguras Do que eu jamais mantive também, né Ah, obrigado aí, mano Não é não? Tudo bem Agora é a hora de ir Ah, tá Agora é a hora de mudar um pouco, né Vamos partir para a ofensiva Vamos conhecer esse Cuxala da Ora na batalha E mandar ele de volta pra onde ele veio De onde ele veio, né Beleza Ah, legal Ele vai tomar o comando do time, né E agora ele sabe que eles conseguem derrubar ele do céu, né Nós vamos ficar no Battle Quarters, né Que seria o lugar de batalha, né Ah, tá Os Ace Hunters já estão lá Junte-se a nós quando você estiver pronto O caravaneiro vai mostrar o caminho Então fale com ele quando as preparações estiverem completas A gente tá chegando ao finalzinho dessa história aqui, na verdade, né Do Cuxala Beleza Então nós iremos começar novamente a batalha com Cuxala da Ora Que a sorte brilhe sobre nós, né Sobre todos nós, bom caçador Caramba Ele não para de falar É, falou que a cidade fez um trabalho espetacular, né Se juntando Usando todas as forças pra esse momento, né Eu tenho bastante fé e força que nós vamos conseguir É isso aí, a gente vai conseguir mesmo Mas agora, galera, vamos finalizar esse episódio Espero que vocês tenham gostado da caçada aí Aos Cerejos Apex, né É um monstro bem complicado Mas até que foi uma quest bem tranquila Lembrando que os monstros Apex São monstros que foram infectados pelo Frenzy E conseguiram superar o Frenzy E aí eles se tornam muito fortes, né Que é a mesma coisa que a gente faz quando o Frenzy pega na gente Se a gente supera, a gente ganha um buff, né Bom, vou ficando por aqui, galera Deixem o like, se inscrevam no canal Caso que não acompanhe essa série e outras E as lives, né Até a próxima, pessoal Falou!